Opa, desculpa, foi sem querer. Violeta, o que você fez? Eu tô trabalhando nisso desde ontem. Não se preocupa, você não tem nada pra fazer da vida mesmo. É só fazer de novo. O trabalho era pra hoje, agora eu vou ficar com uma nota ruim. Bom, saiba que isso é só o que você merece. Chega! A culpa é toda sua. Por que você tem que ser assim? Você fez bem, é isso que essa pobre coitada merece. É, eu também acho. Todo mundo só dá notas boas pra ela, eu já tô cansada disso. Pra falar a verdade, ela meio que trabalha duro pra ter essas notas. Ela só vai tirar uma nota ruim pela primeira vez, isso não é o fim do mundo, poxa. Bem, pode ser verdade. É claro que é, eu tô sempre certa. Bem sim, bem sim. Eu não fiz nada de errado, por que ela fez isso comigo? Eu não fiz nada de errado, por que você tá chorando? A Violeta, ela estragou o meu trabalho. Quê? Mas como ela fez isso? Eu passei o dia inteiro desenhando e ela jogou um pouco de suco nele. E agora, eu vou tirar uma nota ruim. Não se preocupa, Emma. A gente vai fazer de novo. Se você quiser, eu te ajudo e vai dar tudo certo. Obrigada, meu amigo. Ah, Emma, não chora. Eu tô aqui com você. O que eu faria sem você? Cara, eu ainda não entendi por que é que você não quer ficar com a Violeta. Ela é a garota mais legal da escola e parece gostar de você. A gente já tentou namorar uma vez, mas não deu muito certo, sabe? Ah, eu não sabia disso. A gente chegou a namorar apenas uma semana, mas ela não me dava muita atenção. Eu achei que vocês formariam um belo casal, amigo. Ah, pior que não. Ela só importava com a opinião dela. E ela não importava nem um pouco mais comigo. Aí eu descobri por que ela só queria sair comigo. Porque eu era o cara mais legal da escola. Oh, nossa, isso é muito cabuloso. Bom, sim. É, mais ou menos por aí. Mas, quer saber, eu posso namorar qualquer garota que eu quiser. Você diz com qualquer uma? Eu não acredito. Tá, então vamos fazer uma aposta, então? Você vai escolher qualquer garota e a gente fica junto antes do baile, pode ser? Ha, então eu posso escolher qualquer uma. Sim, claro. Ha, beleza. Então vai ser a Emma. É sério? Você quer que eu conquiste aquela pobre coitada? Então tá. Ela não gosta de você e só pensa nos estudos. Isso vai ser interessante. Por que não, então? Tá, vou te mostrar. Ah, oi, Emma. Tudo bem? Eu preciso da sua ajuda. Ah, oi. Minha ajuda? Bem, sim. É, parece que não tem mais ninguém aqui, não é mesmo? Eu tô ouvindo. Pode falar. Ah, é. Eu gostaria que você me ajudasse a me preparar para provas finais, sabe? Que estranho. Antes o Zack nem me notava e seus amigos geralmente zombavam de mim. Isso é muito estranho. Eu tenho notas ruins e eu tenho sim que melhorar as minhas médias. É, pra que eu possa ir pra universidade dos meus sonhos. Hum, ok. Eu vou tentar te ajudar. Ah, isso é bom. Ah, então a gente se encontra depois na escola, tá? Hum, como você quiser. Na verdade, acho que ele prestou um pouco de atenção em mim. E acho que isso não é uma coisa ruim. Ai. Ai, que bom que você tá aqui. Eu tenho ótimas notícias pra você. Ah, o que foi? As garotas te ofenderam de novo? Ah, com quem você tá falando agora? Ah, não é ninguém. E aí, me fala. O que você queria me contar? Então, o Zack me pediu ajuda pra estudar. Zack? Nossa, que estranho. Isso é o que eu tava pensando. Tá, e o que você vai fazer? Ah, vou ajudar ele primeiro. Depois a gente vê no que dá. É, mas você tá sempre se metendo em encrenca. Sim, você me conhece. Claro que sim. Eu quero que você tome cuidado. Não seja ingênua, Emma. Sim, sim. Eu vou tentar. Mi, deixa eu te pagar um café. E aí você me conta tudo o que aconteceu, tá bom? De acordo. Suzy, presta atenção que eu tenho uma coisa pra contar. Ai, dá pra acreditar? O Zack tava na escola hoje e não me deu a mínima atenção. Ei, amiga. Será que dá pra me escutar? Eu tô contando uma coisa séria aqui, tá? Desculpa, amiga. Eu tava distraída. Como você está com o Zack? Quando vocês vão a um encontro? Oh, amiga. A gente não tá mais junto. Tão rápido? Como aconteceu? É que ele não era nada carinhoso e não entendia o tipo de garota que ele tinha ao lado dele. Claro, sim. Como poderia esquecer algo assim? Mas ele vai se arrepender de ter me perdido. Ou vai ficar. É bem feliz. Ai, olha só. Nós somos o casal perfeito. Nós temos que ganhar o título de rei e rainha da escola. Ninguém do colégio pode nos vencer. Ai, nós só precisamos ser um casal outra vez. Talvez ele tenha encontrado outra garota para si mesmo. Suzy, do que tá falando? Ninguém se compara a mim, tá bom? Logo ele vai voltar pra mim. E aí ele vai implorar pra eu perdoá-lo. É verdade, amiga. Agora você me entendeu. Tá, eu tenho que ir até lá e... Olá, amigo. E aí, qual é a boa, hein? Olha, escuta aqui. Eu e a Emma quase estamos namorando. Sério? Tão rápido? Sim, sim. É, eu combinei com ela pra ela vir aqui mais tarde pra me ajudar com o exame. Isso não significa nada. Que isso? É só o começo. Depois do primeiro encontro, eu sei que ela vai se apaixonar por mim. Eu duvido muito disso. Ela não é tão ingênua quanto você pensa. Ninguém resiste ao meu carisma. Zack, você não entende. Essa garota não precisa da sua popularidade. Ela não é do tipo que pensa nisso. De sentimento. De alma. É, minha alma está bem aqui presente, não é mesmo? Isso mesmo. Está presente. Eu sei que ela vai sentir isso e não vai ficar com você. Olha, escuta só. Eu tô saindo, tá? Eu não vou mais compartilhar boas notícias com você, não. De acordo. Não tirem conclusões precipitadas, Zack. É. Zack, ela deve estar chegando a qualquer minuto. Ah, eu tenho que causar uma boa impressão, não é mesmo? Ah, eu já vou. Oi, Zack. Ah, desculpa. Eu tô um pouco atrasada. Eu caí de bicicleta. Ah, Emma, você tá bem? Ah, você não se machucou não, né? Ah, tá tudo bem. Eu só tava com pressa e acabei não vendo uma pedra no caminho. Ah, você quer beber uma água? Ou eu posso chamar um médico pra te examiná-lo. Não, não. Tudo bem. Já caí outras vezes. Ah, vamos lá. Vamos começar com os estudos. Ah, então vamos lá pra sala. Eu já preparei tudo, tá bom? Vamos. Ah, sente-se aqui, vai. Ah, então, com o que começamos? Ah, com a biologia. Eu não entendi muito o último tópico. Ah, isso é muito fácil. Ok, veja. E depois multiplicamos por isso e aí conseguimos obter o resultado. Oh, Emma, eu não sabia que isso era tão simples. E eu entendi todos os tópicos. Muito obrigado, tá? Ah, não foi nada. Não é difícil. Zack, já é muito tarde. Eu tenho que ir pra casa. Ah, é uma pena. Mas quando a gente pode se encontrar de novo, hein? Ah, pode ser amanhã depois da escola. Aí eu explico física pra você. Combinado, então. Tudo bem, Zack. Até amanhã. Até amanhã, Emma. Ah, Zack, eu tenho que ir. Tchau. Ah, mais um pouquinho eu tenho certeza que ela vai ficar caidinha por mim. Ela já tá no papo. Sam, você não tem ideia do que eu vou te dizer agora. Ah, é? E o que que houve? Eu visitei o Zack hoje e ajudei ele a estudar pros exames. Ah, isso eu já sei. E o que mais? Olha, no começo ele ficou preocupado e perguntou se tava tudo bem, porque eu tinha caído de bicicleta. Emma, você caiu de bicicleta? Bicicleta? Isso deve ter doído. Vamos, isso não é importante. Escuta. E o que é importante? Ele me abraçou na despedida e me pediu pra voltar amanhã. Ah, pra continuar com os estudos, é claro. Emma, pra ser sincero, eu não gosto nada disso. Por quê? Eu fico preocupado com essa relação. Eu me importo muito com você. Ah, não se preocupe, Sam. Ele é um garoto legal. É por isso que eu me preocupo. Antes ele nem te notava e agora isso do nada é muito suspeito. Ele não tá sendo sincero? Não tem como eu saber, Emma. Você é uma boa pessoa e merece ser amada. Ah, obrigada, meu amigo. Mas cuidado, amiga. Não acredita em tudo que ele fala. Usa a cabeça e não o coração. Ai, ok. Agora eu entendi. Pode deixar. Eu vou tentar fazer isso. Eu não quero que ele te machuque. Você é como uma irmã pra mim. E você é como um irmão. Agora me deixa ajudar a limpar tudo isso pra que a gente possa ir pra casa mais cedo. Ah, valeu. Sabe de uma coisa? Eu tava pensando e percebi que nessa escola eu não tenho concorrentes. Então, a coroa vai ser minha. As coisas podem mudar de repente. Não pense assim. Suzy, você tá duvidando de mim? Não, amiga. Só digo que penso. Então para de pensar. Eu realmente quero encontrar o Zack e observar o jeito que ele olha pra mim. Emma, o que eu te disse? Eu sei, eu sei. Eu só tava pensando em voz alta. Hoje será uma partida muito importante. E temos que derrotá-lo. É verdade, irmão. Temos que mostrar pra eles. Oi, Emma. Oi, Zack. Sam, você viu isso? Eu vi sim. Muito estranho. Acho que não percebi nenhum amor nos olhos dela. Ah, esse só o começo. Não duvida de mim não, vai? Sim, sim. Boa sorte. Ele acabou de cumprimentar a Emma e não me cumprimentou. Parece que sim. Ai, agora ela vai se arrepender de ter dito oi pra ele. Eu não vou deixar isso ficar desse jeito. O título de rei e rainha vai ser meu e do Zack. E ponto final. Olá, Emma. Ei, o que você fez? Agora me escuta. Se eu te pegar olhando pro Zack mais uma vez, você vai sofrer as consequências. E elas não vão ser nada boas, tá? Você me entendeu? O que você tá dizendo? O que tem o Zack? Você acha que somos burras e não percebemos que ele só cumprimentou você? E o sorriso no seu rosto quando viu ele. Não aconteceu nada, meninas. Eu não preciso do Zack pra nada. Isso não é verdade. Eu não acredito em você. Na verdade, foi ele que me pediu ajuda pra estudar. Ele mesmo se aproximou de você para pedir, é mesmo? É verdade. Olha, é bom que você tenha entendido. Nós te avisamos. Ai, as garotas tão ficando loucas. Por que elas acharam que eu queria ficar com o Zack? Ai, eu tô precisando ir embora. Tá, bem, eu preciso escolher uma roupa bem melhor pra Emma. E é assim que eu vou conquistar ela. Você realmente acha que comprar coisas legais pra ela fará com que ela goste de você? Bem, é, eu não tinha visto você aí. É, então, sim, as meninas caem nessa armadilha. Eu tenho certeza que não vai ser a mesma coisa com ela. Ah, eu concordo com você. Mas eu tenho que mudar o estilo de dela mesmo assim. Ah, você está certo. Ela deve corresponder ao nosso nível. Algo que eu possa ajudar? Não, obrigado. Eu acho que é hora de ir. Até mais, amigo. Eu te desejo boa sorte. E você? Aham, eu gostaria de escolher um lindo vestido e uma roupa bem legal pra uma colegial. Ok, me diga, por favor, qual é o tamanho dela? Ah, ela é bem pequena, mas eu vou pegar a menor, tá? Agora vou te mostrar. É só me dizer o que achou desse conjunto. Ah, super. E também o vestido. Certo. Ah, muito obrigado. Até logo. Parece que Zack tem planos sérios para a Emma. Vamos ver o que acontece a seguir. Oi, Sam. E aí, Emma. Por que você está tão chateada? Ah, é que as meninas me incomodaram de novo. Ah, e o que elas queriam? Elas me ameaçaram. E disseram pra eu não me aproximar mais do Zack. Ah, Emma, eu disse que isso podia te trazer problemas. Ah, e o que eu faço agora? Bom, se afasta um pouco até a poeira baixar. Se você diz, eu vou fazer isso. Obrigada pelo conselho. Ah, bem, parece que ela mora aqui. Ah, eu vou apenas deixar o presente e um bilhete pra ela. Ah, espero que você vá mais tarde lá no café e que possamos conversar mais um pouco. Violeta, o que você acha? Fizemos a coisa certa assustando o Emma. Mas é claro. Ai, não sei. Suzy, olha, eu não quero que ela e o Zack se vejam e nem que se falem. Mas a questão é que Emma disse que foi o Zack quem pediu ajuda a ela. Bom, eu acho que não. Ele não faria isso comigo. E por que ela mentiria? É porque o Zack é o garoto mais legal da nossa escola. E como todas as garotas, a Emma também quer sair com ele. Bom, na verdade, eu não quero isso. Suzy, sabe, você anda meio estranha. Tá sempre rindo pra esse celular e nunca responde nada do que eu digo. Mais tarde você saberá. Bom, então tá, né, se você diz. Ué, um presente? O que poderia ser? Acho que eu vou ver. Uau, isso é muito lindo e muito caro. Quem poderia ter deixado isso aqui? Ah, também tem um bilhete. Eu vou dar uma olhada. Espero te ver com a sua roupa nova hoje no café, Zack. Ai. Não, não, não. Eu não deveria ir ao café essa noite. Desculpa, Zack, mas a Violeta hoje me fez entender que não podemos mais nos ver. Bem, o jantar romântico está pronto, as velas já estão acesas e agora é só esperar a Emma. Que estranho. Eu disse pra ela vir e ela ainda não chegou. Espero que Sam possa me dizer onde ela está agora. Vou ali falar com ele. Oi, Sam. E aí, Zack, você quer pedir algo? Não, eu só tenho uma pergunta meio pessoal. Pode falar, cara. Me diz aqui, a Emma é sua amiga, não é? É sim, e daí? Bem, hoje eu convidei ela para um encontro e ela não apareceu ainda. Você sabe o que pode ter acontecido? Cara, eu sinto muito, mas eu acho que hoje ela não vai vir. É, o que você está dizendo? Por que não? Como assim? Você não está sabendo? Hum, não. O que eu deveria saber, hein? Vai, me diga o que acontece. A Emma estava no corredor e a Violeta e a Suzy se aproximaram dela. E daí? Elas são colegas de classe e isso é normal. Não, não foi isso. Elas foram pedir pra Emma parar de te ver, cara. É sério? Eu não imaginava algo assim. É, pois é. Agora você sabe. Obrigado então por me dizer, tá? Sem problemas. Já vai, já vai. Nossa, oi, Isaac. O que tá fazendo aqui? Oi, Violeta. Você não tem nada pra me dizer, não, hein? Eu sabia que uma hora você ia perceber o tesouro que perdeu e ia vir até aqui. Bem, não. Eu não vi só aqui pra isso. Ah, então por que veio? É, pra descobrir por que você me afastou da Emma. É porque vocês dois não foram feitos um pro outro. Ah, você não pode decidir isso. Pare de me incomodar, Violeta. Bobagem. Eu acho que você só não entendeu isso ainda. Olha, eu tô dizendo pra você ficar longe da Emma e também da minha vida. Ah, e você para de importunar a gente, beleza? Ai, que estranho. Mas não importa. É só eu dar um pouquinho mais de tempo e ele vai se arrepender de tudo. Ai, eu não tô vendo a Emma aqui hoje. Eu tô achando que a pobre coitada decidiu matar a aula. Talvez algo ruim tenha acontecido com ela ou talvez ela esteja doente. De jeito nenhum. Eu acho que se trata de outra coisa. Irmão, queria te perguntar uma coisa. Por que você estava tão chateado ontem à noite? Ah, nem sei nem como te dizer, sabe? A Emma não foi no nosso encontro ontem. Eu já te disse que nada disso daria certo pra você. E ela não é o que parece. Os seus truques não vão funcionar. Me escuta. Ah, eu sei que ela gosta de mim e ela só não foi por causa da Violeta que ameaçou ela. Sim, sim. Como você disser. Ai, olá a todos. Minha nossa, você tá tão linda. Que roupa descolada. Eu perdi alguma coisa? Ganhei do Zack ontem. Sério, você tá muito linda. Você não tem medo da Violeta? Não. Ontem eu decidi que não preciso mais ter medo de ninguém. Excelente decisão, amiga. Continua assim. Não pode ser. Ela não é de todo mal. E calma, amigo. Essa menina vai ser minha. Pode apostar. Tudo bem. Assim vamos ver. Violeta, parece que agora você tem uma nova rival. Cala essa boca. Você tá feliz por quê? Lembro bem que alguém disse que não tinha concorrência. Cala essa boca. Isso não tem graça nenhuma, tá? Oi, Emma. Eu só queria te pedir desculpas pela Violeta. E eu não sabia que isso poderia te incomodar ou algo assim. É algo assim. Olha, não ficamos juntos por muito tempo. E ela também não tem direito de agir assim com você. Bom, já não importa. Pode falar. Eu espero que esta noite esteja tudo em ordem. Os exames virão e sem a sua ajuda eu acho que eu não vou conseguir. Ok. Hoje eu vou te ajudar de novo. Ah, então tá. Eu te espero às seis lá em casa, tá? Muito bem. Até logo. Oi, Sam. Quanto tempo eu não te vejo. Oi, Suzy. Eu já ia te dizer. Eu cansei de esconder tudo. Querido, espere mais um pouco. Logo todos saberão. Eu mal posso esperar pelo dia do baile escolar. Eu também não. Em alguns dias contaremos a todos. Ah, e por uma garota como você, eu tô disposto a esperar. Bem, tudo bem. Bem, agora eu tenho que ir. Não quero que Violeta desconfie de nada disso. Até logo. Ah, tá bem. Tchau. Até mais, Suzy. Muito bem. Agora você tá pronto pros exames. Ah, muito obrigado, Emma. O que eu faria sem você, hein? Ah, a propósito. Obrigada pelos presentes. Como pode ver, ficaram muito bem. Ah, eu acho que é o mínimo que eu posso fazer por você. Bom, eu tenho que ir. Emma, espere. Há algo mais que eu quero te dizer. Tudo bem. Eu tô ouvindo. Eu queria saber se você quer ir ao baile comigo na escola. Eu? E quanto a Violeta? Ah, não importa, Violeta. De quem eu gosto mesmo é de você, ué. Sério mesmo? Você realmente gosta de mim? É, nos tornamos muitos próximos nos últimos dias e eu gostaria que fôssemos um casal. Ah, não sei. Eu preciso pensar. Ah, pensa com carinho até o dia do baile lá da escola. Lá a gente se fala e você diz o que decidiu, beleza? Bem, tudo bem, então. Ah, que você tenha uma boa noite e até amanhã. Nos vemos. Sam, eu tenho algumas novidades. Emma, você tá me assustando. O que foi que houve? Não, nada. Tá tudo bem. Mas Zach me convidou pra ir ao baile. E o que você vai fazer agora? Eu vou com ele. E vou usar o vestido que ele mesmo me deu. Tá, mas e o cabelo? E a maquiagem? Bem, eu não tenho dinheiro pra isso. Mas eu vou assim mesmo. Ah, relaxa. Eu vou te ajudar. O que você tá dizendo? Eu tenho um dinheiro guardado e eu acho que chegou a hora de usar ele. Ah, isso é desconfortável. É o seu dinheiro. E você ganhou trabalhando. Ah, o objetivo de ganhar é gastar. Calma, você vai ficar uma princesa. Ah, obrigada. E aquele seu namorado das mensagens? Por que ele não tá com você hoje, posso saber? Você vai conhecê-lo no baile. Queremos fazer uma surpresa. Ou talvez ele não exista. Hã? Quem não tem par é você, amiga. O meu vai estar lá no baile. Na verdade, lá no baile, a minha coroa me espera. Enquanto um namorado fictício espera por você. Agora eu entendo. Eu entendo o motivo de ninguém querer namorar você. Você é uma pessoa muito difícil. O que vem de baixo não me atinge. Bom, eu tô indo. Eu preciso ir atrás da minha coroa. Sim, sim. Te vejo no baile. Mano, eu tô muito feliz que a Emma vai ao baile comigo. Sim, parece que você conseguiu mesmo e ganhou a aposta. Ah, pra ser sincero, até eu esqueci da nossa aposta. E eu realmente gosto muito da Emma. Ah, ela é uma ótima pessoa. E eu quero ficar com ela. Lembre-se de quem ela é. Só porque mudou de roupa, não significa que ela seja uma de nós. Essa menina sempre será apenas uma pobre menina. Ei, por favor, não fala assim dela não, tá? Essas também foram suas palavras. E ninguém tá obrigando você a discutir comigo. Olha aqui, de fato, eu não quero mais continuar com essa conversa, tá? A aposta tá cancelada. Eu te considerava como um amigo, mas acontece que você tá igualzinho aos outros ricos. E não se esqueça que você também é um de nós. Não, a conversa acaba aqui, tá bom? Ah, vamos ver isso. Porque a última palavra será minha. Olá, bom dia. Bom dia, jovens. Fiquem à vontade. Sentem-se. A minha amiga aqui precisa de uma transformação. Euzinha. Diga-me, mocinha, aonde você vai? Ao baile. Ah, então me dê apenas alguns minutos e tudo vai estar pronto. E você, meu jovem, pode ir dar uma volta. Porque eu vou cuidar aqui da sua amiga. Ah, beleza. Boa sorte, Emma. Te vejo em uma hora. E aí, minha linda, me esperando? Tomando um café antes da festa começar. Que vestido lindo, eu gostei. Obrigada. E que tal se você me pegar antes da festa? Claro, querida. Eu vou me trocar e eu te busco em uma hora. E aí a gente conta pra todo mundo do nosso relacionamento. Mal posso esperar. Ah, e eu também. E aí, você já tá pronta? Assim. Essa é a linda garota que vai conquistar a todos no baile. Nossa, você ficou linda. Você realmente gostou? É claro, você ficou muito bem. Ah, obrigada. Eu tô satisfeita. Tá, vamos nessa. O Zaki já tá vindo pegar você. Sim, eu realmente preciso ir. Eu agradeço muito pelo seu trabalho. Obrigado por terem vindo. Não foi nada demais. Ai, eu tô tão preocupada que ele não goste de mim assim. Quero muito que tudo corra bem. Uau, Emma. Você tá incrível. Ah, obrigada, Zack. Ah, você também tá muito bonito hoje. Será o nosso momento. Vamos lá aproveitar ao máximo. Vamos sim. Ai, onde é que está, Sam? O baile vai começar a qualquer minuto. E eu não quero me atrasar. Oi, Sam. Oi, tô muito atrasado. Bom, um pouco. Mas não importa. Vamos rápido. Provavelmente todos já chegaram ao baile. Ah, uma perguntinha. Você acha que a gente conta hoje? Sim, estou cansada de me esconder. É hora de todos saberem a verdade. Como você quiser. Ai, mas que saco. Eu quero pegar minha coroa logo. Onde é que tá, anfitriã, hein? Não se preocupe, Violeta. Tudo vai começar logo, logo. Olá a todos. Do que que tá rolando? Por que ele veio pro baile com ela? Ah, você não sabe de nada. Não sei do quê. Do que tá falando? Da aposta. Mas de que aposta, Ben? Veja, Zack e eu fizemos uma aposta que era fazer a coitada se apaixonar por ele antes do baile. Então você assim entenderá que não se pode falar de nenhum relacionamento. Tudo é fachada. Nada além disso. É sério? Isso é interessante. Sim, sim. Nem tudo é o que parece. Olá a todos. Mas o que que tá acontecendo aqui? Não tenho nem ideia. Então você tá namorando secretamente com ela? Uhum, isso mesmo. Eu tô curiosa. Quero ouvir essa história. Lembra que eu disse que eu conheci uma linda garota no verão passado? Me lembro. Bem, era a Suzy, mas a gente não queria falar nada por causa da Violeta. Mas recentemente percebi que Violeta ama apenas a si mesma e não aprecia nossa amizade. E então a gente decidiu contar tudo no baile da escola. Olha, meus parabéns, pessoal. Suzy, você tomou a decisão muito certa sobre a Violeta. É verdade. Sim, só um pouco tarde. É, mas antes tarde do que nunca, né? Prestem muita atenção, pessoal. Dou a todos as boas-vindas ao baile da escola. Os resultados da votação serão revelados em alguns minutos. Mas por enquanto, aproveitem suas bebidas, companhias e também o clima festivo. Olha só, essa coroa com certeza vai ser minha. Eu não duvido. Embora, para ser honesto, Emma esteja muito bonita hoje. E bem que pode competir com você. Cala essa boca, Ben. Eu já tô nervosa o suficiente. Então, vocês estão prontos para a revelação dos resultados da votação? Sim! De acordo com a última contagem de votos que realizamos por uma pequena diferença, a rainha do baile é... Violeta! Eu nunca duvidei disso. Só existe uma rainha nessa escola e ela sou eu. Parabéns! Seguida em frente! E o rei do baile, por maioria de votos, é o nosso queridinho... Zack! Vou pedir ao vencedor que venha receber sua coroa e também fazer uma dança da vitória com a rainha! Ah, eu acho melhor eu recusar. Eu não preciso desse prêmio. O que disse? Como assim não quer? Você é o meu rei! Ah, eu já tenho a minha rainha e eu não precisava desse título. Ela tem uma alma linda e isso é o mais importante de tudo. Zack! Ah, é? E a sua rainha, por acaso, sabe que você tá namorando com ela por causa de uma aposta e que nada do relacionamento de vocês é real? Aposta? Do que ela tá falando? Ah, não dê ouvidos a ela, Emma. Eu sabia que isso era bom demais pra ser verdade! É, mas espera! Que melodrama! Mas como o rei não concordou em usar a sua coroa, temos outro candidato e a coroa vai pra ele! Nosso rei é... Ben! Parabéns aos ganhadores! Obrigado, obrigado. Isso é... Eu mereço. Ben? Dá pra mim, serve. Anda logo. Vamos fazer a dança da vitória. Será que a gente ajuda eles? Não, Sam. Zack tem que lidar com isso. Eles vão se acertar por conta própria. Espere, você não sabe de tudo. Ai, me diz a verdade. Você tá comigo apenas por uma aposta? Não. No começo, sim, foi por uma aposta. Mas depois eu fui te conhecendo melhor e acabei gostando muito de você. Tudo que aconteceu entre nós são sentimentos verdadeiros que eu tenho por você. Isso é verdade ou é mais uma mentira? Eu tô falando a verdade. Você pode me perdoar? Posso. Eu também gosto muito de você. Ah, então vamos voltar pro baile, vamos? Vamos. Pessoal, que legal ver vocês de volta. Que bom que vocês se acertaram. Sim, o amor sempre vence no final. Eca, como vocês ousam voltar? Quer saber? Eu vou sair desse lugar. Eu não quero mais ficar nesse baile horroroso. Anda. Eu vou também. Todos conseguiram o que queriam. Que bom que agora os segredos foram revelados. E temos amigos de verdade. Crianças, não estão ouvindo o alarme tocar, não? Levanta daí agora. O café da manhã já tá pronto lá. Oh, mãe. Mais cinco minutinhos. Eu já vou lá. Todo dia eu escuto a mesma coisa de sempre. Eu já falei pra levantar. Eu não vou ficar repetindo isso cem vezes, tá? Ai, tudo bem, tudo bem. Estamos acordados agora. Vocês dois têm dez minutos. Eu vou esperar lá na cozinha. Eu não tô com a mínima vontade de ir pra escola. Ai, eu também não. Mas fingir que estou doente não vai funcionar. Da última vez não deu certo. Pois é. Como poderíamos saber que a mãe ia chegar mais cedo e ia ver a gente comendo batata frita e jogando videogame? Tinha que estar na cama, deitado, tomando remédio. Ai, então o que podemos inventar dessa vez? Crianças, o café da manhã já tá frio. Já se passaram bem mais de dez minutos. Ai, aqui vamos nós. É, tá bom. Vamos comer alguma coisa. A gente acha no caminho da escola. Bom dia, meu filho. O sol já nasceu e eu vim te acordar. Tá na hora de ir pra aula, viu? Ai, acorda. Ah, bom dia, minha mãe. Ah, eu já levantei. Ah, o que você gostaria de comer no café da manhã? Eu posso fazer umas panquecas deliciosas, uma omelete ou sua aveia quente favorita. Ah, bem, já começamos as panquecas ontem de manhã. Vamos comer aveia hoje? Ai, perfeito, querido. Então arruma sua cama, prepara sua mochila e desce, que eu tô te esperando lá na cozinha, entendeu? Ah, eu não quero mais ir pra escola. Aqueles valentões idiotas vão voltar a tirar sarro de mim. Ah, tudo bem. Mas eu sou forte. Eu vou lidar com isso. Eu não posso decepcionar minha mãe. E ainda ela fica se preocupando comigo, sabe? Além disso, ela tem seus próprios problemas. Filho, querido, desce pra comer, velho. Ah, eu tô descendo, mamãe. Me devolve isso. Eu vi primeiro. Isso é meu. Devolve. Não, ele é meu. Eles sempre estão dando as melhores coisas pra você. Eu não me importo. Se você não me der, eu vou contar pra mamãe que você tirou notas ruins nas últimas provas da escola. Você vai ver só. E eu vou dizer à mamãe que você falta as aulas de esporte toda quinta-feira. Isso é mentira. Mas o que é que tem de errado com vocês agora? Por que não conseguem viver pelo menos um dia sem gritar um com o outro, hein? Foi ele. Ah, foi ela. Ah, mas é claro. A culpa é sempre dos outros. Nunca é de vocês. Agora vão se arrumar. O ônibus vai estar aqui pra pegar vocês em um minuto. E ninguém vai ficar esperando os dois, não. Você merece. E como sempre, ela ganha tudo de bom. Vem, meu raio de sol. A aveia já tá pronta. O chá também tá pronto. Na verdade, daqui a alguns minutos, é. Obrigado, mamãe. Deixe que eu faça o chá pra que a senhora possa descansar um pouco, tá? Ah, tudo bem. Então me fala. Como é que tá indo as coisas lá na escola, hein? Tá tudo bem, mãe? Ah, mas e as aulas? Tá tudo bem lá? Sim, mãe. Eu trabalho muito. Ai, ninguém tá mexendo com você? Você virou amigo de alguma pessoa? Sim, obrigado por perguntar. Os meninos são bem legais. Ah, eu fico feliz em ouvir isso. Então termina aí o seu mingau, bebe o seu chá e entra lá no ônibus. Vai, eu não quero que você se atrase pra primeira aula. E seria melhor se as aulas fossem canceladas e eles deixassem de estudar em casa. Tem alguma coisa faltando, filho? Eu já te disse, mãe. Eu tô saindo agora, tá? Eu não quero me atrasar pra aula. Ai, eu me preocupo muito com ele. Espero que corra tudo bem com ele na escola. Ele é um menino tão bom. E então, alguma ideia de como vamos matar a aula? Ainda não tive nenhuma ideia brilhante, mas a gente podia ir no refeitório comer uns lanches enquanto isso, né? Ah, mas e se os professores nos virem no refeitório? Ah, é só dizer que a gente não tem aula porque o nosso professor ficou doente. Acha que é uma boa ideia e ser mamãe descobrir que vamos matar a aula, hein? Não seja covarde, mana. Já fizemos isso. Tá bom, como quiser. Eu vou pro refeitório comer salgadinhos e descansar aí. Você vai pra sua aula chata. Ai, eu tô com um pressentimento muito ruim. Ah, tudo bem. Já que eu tô 15 minutos atrasada, eu acho que eu vou com o Kevin no café. Ei, Kevin, eu vou com você! Mas onde é que tá o nerd? O professor já vai chegar em breve e eu não vou ter tempo pra zoar ele. Hum, não sei. Talvez ele tenha se cansado das nossas provocações e foi pra outra escola. É, que tal colocarmos uma tachinha na cadeira dele? Se ele vier, vamos todos vir com ele e quando ele se sentar ele começar a gritar de dor. Exatamente, vamos lá. Pronto. Isso. Isso vai ser muito divertido. Ele vai entender que tem que nos ajudar com os testes. Isso é verdade. Oh, parece que ele tá vindo. Não vamos olhar pra ele. Pra que ele não desconfie que deixamos a tachinha. Oi, pessoal. Tudo bem? Por que vocês fizeram isso comigo? Da próxima vez, você vai nos ajudar nos testes. E você vai deixar a gente copiar. Vocês sempre estão tirando sarro de mim. Eu não aguento mais isso, tá? Eu vou embora daqui. Ih, você não acha que exageramos um pouco? Não, ele merece. É uma boa lição pra ele. Viu só? É muito mais legal estar aqui matando aula. Sim, eu adoro lanchar ao invés de aprender coisas sem sentido, sabe? O seu celular tá tocando? Mas e quem é? Ai, o que fazemos agora? Ah, mas quem é? Por que tá preocupada, mana? Ai, é a mamãe que tá ligando. Não foi à toa que eu tive um pressentimento ruim. Ai, eu tenho quase certeza que o professor ligou pra ela e disse que a gente não tá na aula. Ai, a mamãe tá ligando pela segunda vez. Bem, eu vou responder. Talvez tenha acontecido algo. Ah, sim? Quem é? Por acaso você não quer me contar nada? Contar o quê? É melhor me dizer agora onde é que vocês dois estão. O diretor me chamou pra ir pra escola e eu tenho certeza que ele não vai falar nada de bom pra mim. Tá, já deu. Eu não quero mais ouvir. E é melhor os dois estarem em casa em meia hora. Ah, e aí? Ela sabe tudo? Ela gritou muito? Eu sabia que isso era uma péssima ideia. É tudo culpa sua. Ah, tá. E agora a culpa é minha, é. Por que que eu não sou como todo mundo? Por que que as pessoas zombam de mim em todas as escolas? Eu achei que pelo menos nessa escola eu poderia encontrar amigos de verdade, mas ninguém quer falar comigo mais. Espero que haja uma pessoa que me entenda e que seja amigo. Eu tenho até vergonha de dizer pra minha mãe que sou apenas um perdedor. Ah, eu tenho que fazer algo com isso. Perfeito. Eu recebi o que eu esperava. Muito bem, Violeta. Foi você mesma que estragou os dois. E agora eles não me obedecem mais. Oi, mamãe. E aí, seus valentões? A professora da escola de vocês me ligou hoje. E sabe o que foi que ela falou pra mim, hein? O quê? Que vocês dois foram expulsos da escola. Por quê? Bom, foi por matarem a aula e por mau comportamento. Vocês foram expulsos. E o que vamos fazer agora? Bom, a gente vai se mudar. Ah, não. De novo? Pra onde? Bom, eu tive uma conversinha com a minha melhor amiga de infância, Sarah. Ela vai deixar a gente morar na casa dela por um curto período, até que a gente encontre outra casa numa cidade bem longe daqui. Ah, que droga. A gente não esperava isso. Agora, escuta aqui. Vocês vão fazer as malas e amanhã de manhã a gente vai pra uma nova cidade. E eu espero que vocês dois estejam envergonhados do que fizeram. E olha só o que aconteceu. Tudo culpa sua, não vem, não. Mas que droga, Kevin. Ah, oi, meu filho. Eu posso entrar? Oi. Claro, mãe. Vamos, então. É, nós temos que falar uma coisa muito séria agora, viu? Eu espero que ela não saiba nada do que aconteceu lá na escola. Ah, eu sou todos ouvidos seu, mãe. É que a Violeta vem com os filhos dela passar um tempo aqui em casa e ela é a minha melhor amiga. Ah, tudo bem, mãe. Sem problema. Eu te amo tanto, meu filho. Espero que você se torne amigo dos filhos dela. Ah, é. Realmente, eu espero que sim. Ah, muito bom dia. Sejam bem-vindos à minha casa. Oi, querida. Quanto tempo a gente não se fala. Oi, bom dia. Deixa eu te apresentar para os meus filhinhos, tá? Essa é a Suzy. E aquele é o Kevin. É um prazer conhecê-los. E agora vão lá para a cozinha, que meu filho está lá esperando vocês, entenderam? Eu espero que vocês se tornem amigos, ah. É claro que eles vão ser amigos. Vocês não vão, crianças. Mas é claro, mamãe. Ah, podem entrar, podem. Vamos tomar chá e aproveitar um pouco. Convidados, sintam-se em casa, tudo bem? Uh, uau. Isso aqui é ótimo. Sim, é tudo muito lindo e acolhedor. Ah, olha só. Conheçam o meu filho, o Martin. É um prazer te conhecer, Martin. Esses são os meus filhos, Suzy e Kevin. Ah, prazer em conhecê-lo. Podem comer à vontade. O ônibus vai chegar em breve. Mãe, quando nos mutamos, eu pensei que íamos fazer uma pausa nos estudos. É claro que não. Já descansaram demais na escola anterior. Agora vocês vão ter que levar isso muito a sério e estudar bastante. Ah, Martin e eu já cuidamos disso. Ele vai mostrar tudo pra vocês. E vocês vão estudar no mesmo grupo. A Sarah e eu sempre vamos buscar vocês depois da escola, tá bom? Ah, mas e se... Se a gente for pra casa sozinhos... Não, vai ser do jeito que eu falei. Agora terminem de comer e vão pra escola. Bem, que surpresa vamos aprontar pro nosso nerd dessa vez. Eu preciso falar com você sobre isso. Eu vi uma ótima trollagem na internet ontem. Oh, estou ouvindo com atenção. Bem, você tem que derramar um pouco de sabonete líquido no chão. Martin não pode nos ver. Ele vai até a mesa dele e vai escorregar e cair. Super, vamos nessa. Vamos depressa, pra que ele não nos veja. Tá, derrame o máximo de sabão que você conseguir no chão. Com certeza com isso ele vai cair. Rápido, ele tá vindo. Perdedor. Por que que sempre isso acontece comigo? Espera, o que foi que acabou de acontecer aqui? E esses dois sempre implicam com você, é? Sim. E aí, galera? Não vão dizer nada depois disso aqui, não é? É melhor falar com ele. E aliás, não estraiga a nossa diversão. E quem é você? Nós nem te conhecemos. Então é hora de você conhecer os novos alunos dessa escola. E a gente não vai deixar o nosso amigo ser humilhado assim. Isso é o que nós vamos ver. Vamos, Lola. Eu não quero ficar perto desses caras. Ok, vamos. Uau, parece que vamos nos divertir muito nessa escola. É, e essa galerinha aí não vai atacar o nosso amigo de novo. Muito obrigado, pessoal. Não agradeça. Vamos dar uma lição neles. Ai, e aí? O que você acha? Tá tudo bem na escola? Me fala aí. É claro. Seus filhos são todos muito educados. Eu tenho certeza de que eles vão se tornar amigos em breve. Ah, sim. Muito educados. Eu vi primeiro. Ele é meu. Me devolve isso. Não. Ele é meu. Eles sempre estão dando o melhor de tudo pra você. Eu não me importo. Ah, sabe. Eu me preocupo muito com eles. Ah, não se preocupa tanto com seus filhos. Só falta uma aula pra eles terminarem. E daí a gente vai ver. Bom, então é melhor a gente se preparar, né? Então vamos. Ah, tudo bem, crianças. Como é que foi lá na escola? Ah, tudo bem, mãe. Tá sem problemas. Suzy e Kevin me tornaram os amigos de todos. E o que ele tá dizendo é verdade? Ah, sim, sim. É tudo verdade. É, a gente gostou bastante da nova escola. Que estranho. É a primeira vez que eu ouço isso dos meus filhos. E eu não tive dúvidas. Bom, entrem lá e lavem as mãos pra que todos possam ir comer. Uau, ótimo. Estamos com muita fome. Isso tá me parecendo meio suspeito. Eu vou lá descobrir o que que tá acontecendo. Vai, usa a magia. Kevin, eu queria falar com você muito seriamente. Não tá vendo que eu tô ocupado? Ai, vai. Ah, mas por favor, aconteceu algo comigo e eu preciso do seu conselho. Suzy, não tá vendo que eu tô jogando? É uma partida importante. Olha, mas isso não vai demorar muito, eu prometo. Então tá bom, Suzy. Você pode falar, vai. Mas você só tem dois minutos. Tá contando, tá? Eu pensei que já que toda escola tira sarro do Martin, a gente tem que ajudá-lo. Ah, mas foi isso que a gente fez. O que você quer fazer agora? A primeira coisa que eu acho que nós temos que fazer é mudar o estilo dele completamente. É, você tá certa, minha irmã. Ele tem um estilo bem estranho. Eu vou levar ele à melhor loja de roupas e fazer uma reforma total na aparência dele. Tá, Suzy, os seus dois minutos acabaram. Vaza, vai. Obrigada, irmãozinho. Nosso inimigo em comum nos mantém unidos. Chega, chega, chega. Não exagera. Você sabe que eu não gosto muito de abraços. Ah, sim, sim, sim. Com licença, continue jogando e obrigada mais uma vez. Ai, espero que ocorra tudo bem com esse plano aí. Ai, vamos lá. Eu quero fazer todo o dever de casa pra mim tirar toda a nota excelente. Oh, eu tava procurando você. Sim, sim. Ah, tá, eu tô te ouvindo com muita atenção. Bem, o negócio é... Eu realmente preciso da sua ajuda. Ah, sim, eu farei isso com prazer. Ai, eu nunca sonhei com uma coisa dessa. Bem, então venha comigo. Ah, mas você ainda não fez a lição de casa? Ei, isso é urgente. O dever de casa pode esperar um pouco. Ah, você tem que ter amigos mais corajosos. Ah, bom, vamos lá, então. Vamos lá. Sim. Ei, por que você me trouxe aqui nesse lugar? O que vamos fazer aqui? Olha, essa é a melhor loja da cidade pros jovens, sabe? E eu quero te mudar um pouco. Ah, não, eu não tô com vontade de mudar o meu estilo agora. Eu realmente gosto das minhas roupas. Tá, se você quer que os seus colegas continuem tirando sarro de você, então eu vou embora. Ah, não. Espera. Eu não quero que continue rindo de mim, tá? Nesse caso, você deve me obedecer, tá claro? Claro, claro. Seu novo visual vai ficar tão legal que sua própria mãe não vai te reconhecer. Ah, eu espero que sim. Tá, pegue isso e experimente rápido. Eu vou escolher outra coisa pra você, tá bom? Aham. Ah, como quiser, Suzy. Oh, não. Ah, não tenho certeza. É melhor você usar uma coisa mais clássica. Ah, e agora? Ah, não é ruim, mas poderia ser melhor. Tente isso. Ah, e aí? Você já pode sair agora? Eu quero ver o resultado de todo o meu trabalho. Bem, você gostou? Uau! Eu não esperava que você saísse do provador tão bonito. Ah, pra ser bem honesta, eu tava com muito medo que falhássemos com isso. Hum, bem. Agora o toque final. Pronto. Eu gosto muito mais assim. Ah, isso não poderia ser melhor que isso. Ah, tá. Vamos pra casa. Todo mundo tá esperando a gente chegar. Tá bom, vamos lá então. Ai, mas quando é que eles vão voltar pra casa? A gente tá esperando há tanto tempo. Não se preocupa, eles não vão se perder, não. Eles já vão chegar. Ai, nossa, eu já tô com tanta fome. Ai, nós esperamos mais alguns minutos e daí a gente vai lá procurar eles. Ah, nós estamos em casa. Ai, até que enfim, né? Eu tava muito preocupada com vocês. Bem, vocês estão prontos pra ver a completa transformação de um cara nerd pra um verdadeiro gato? Peraí, é uma transformação? De um nerd? Ei, por favor, se apressa aí. Eu tenho que jogar meu torneio. Já tá bem atrasado. Ah, Martin, pode entrar. Martin? Mas você falou sobre um nerd. Ai, entra! Ah, e quem é esse aí? Esse é o meu filho. Mas como você tá lindo, filho. Ai. Realmente, tá bem melhor assim. Pessoal, e aí, o que vocês acham? Qual imagem é mais adequada pro Martin? A de um nerd ou a de um bonitão? Deixa suas respostas aqui nos comentários. Uau, nada mal. Mandou muito bem, hein, maninha? Obrigada, eu também gostei muito. E eu também. Oh, escuta, e a gente vai comer? Ah, é claro, claro. Sente-se à mesa, crianças. E me contem, como foi o seu dia? E vamos jantar juntos, é? Vamos. Kevin, por que eu sempre tenho que esperar por você? Porque eu perdi a jogatina do torneio. Mas que torneio? Há coisas muito mais importantes. Ah, e o que é mais importante que o meu torneio, garota? Calma, calma, vai. Nós tínhamos concordado em ajudar o Martin com essa situação. E agora é a sua vez. Eu já fiz o meu trabalho. Ah, é por isso, é. Não se preocupa. Seu irmãozinho aqui já tem um plano. Aham, espirituoso. Por que você tá parado? Vai em frente. Bem, é que eu preciso da sua ajuda, maninha. Ajuda? Mas você não me ajudou? Mas, Suzy, eu não sei fazer essas coisas que as garotas fazem, como fazer compras e comprar roupa. Ai, tá bom. Você não consegue fazer nada sem mim, como sempre. Ah, é que o meu ponto forte é o meu intelecto. O seu ponto forte é passar meia hora no banheiro. Ah, é porque eu fico lendo livros, tá? Ei, você se lembra de tudo? Sim, sim. Vamos seguir o plano. Você quer dizer o meu plano, né? Parece que tá vindo. Fica perto dos armários. Vamos fazer isso rápido. Lá, 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 lá. Olá, alô, olá. Você vai ao salão? Sim, e por que você pergunta? Olha, eu queria pedir a sua ajuda pra uma coisa importante. E como eu poderia te ajudar? Ah, eu vou te dar o meu vestido, pode ser? O vestido? É melhor dizer que vai deixar ela jogar videogame. Hum, bom, e o que eu tenho que fazer? Bem, eu acabei de perder o meu brinco debaixo do armário, sabe? Eu vou acender a luz do meu celular e você vê se está aí embaixo. É que eu não consigo ver. Ah, e eu faço só pelo vestido. Ei, o que você pensa que tá fazendo? E eu acho melhor você não atacar mais os fracos. E deixa eu sair daqui. Fique aí sozinha trancada. Enquanto isso, pense no seu comportamento. E talvez no final da aula a gente solta você. Ai, eu juro que você vai se arrepender disso. E aí, o que você diz sobre os nossos filhos? Você acha que a nova imagem do meu filho fez bem pra ele? Ai, olha, eu acho que sim. A minha filha entende muito de estilo. E a propósito, ela fez um ótimo trabalho remodelando o seu Marte. Eu não tenho dúvidas. Ai, mas de qualquer forma, me preocupo muito com ele. Ele é extremamente sensível. Não precisa se preocupar. Olha, se você quiser, a gente pode observar eles de pertinho, lá na escola. Que ótima ideia. Vamos lá. Assim eu vou me sentir muito mais tranquila. Tá bom. Então termina seu coquetel aí e vambora. Ah, vamos lá então. Bem, já nos vingamos da Lola. Agora é a vez do Justin. Eu já preparei a farinha. Esperando você chegar, né, mana? Vamos esperar na mesa pra que ele não suspeite de nada. Isso mesmo. Você não acha que vamos ficar em apuros por isso? Mas é claro que não. A gente só tá fazendo justiça. Tá, pega o telefone. Vamos nos esconder e esperar pelo show. Super, vamos lá. Estranho, cadê todo mundo? Lola disse que estava entrando na escola, mas não tem ninguém aqui. Vamos, vamos, vamos. E o que é isso aqui? Eu não tinha visto isso antes. E se... Já tá gravado. Eu disse a você que qualquer um que fiz a corda puxaria inocentemente. Vocês são loucos ou o quê? Por que fizeram isso? E aí, amigos, tudo bem? Olha isso pra você, cara. Vocês são nojentos e vão se arrepender. O que aconteceu com ele, hein? Ele acabou de receber o que merecia. Não se preocupe, tudo vai ficar bem com ele. Bem, vocês sabem como lidar com os valentões muito bem, né? Eu acredito em vocês. Você tem certeza que tá tudo bem? É, eu já frequentei essa escola muitas e muitas vezes. Eu sei onde eles estão. Ei, pessoal, espera só um minuto. Sim, Martin, você quer pedir alguma coisa? Ah, eu só quero te pedir um favor pra que não conte pra minha mãe que todo mundo me provocava na escola. Relaxa, amigo. A gente não vai contar pra ninguém, não. Pode deixar. Peraí, não faz barulho. Eles vão ver que a gente tá espionando. É mesmo, com licença. Olha, pessoal, tô muito feliz que vocês se mudaram pra cá, tá? É pena que é pouco tempo. Nós também estamos contentes. Ai, por acaso não tá vendo? Tá tudo bem com eles. Agora vambora antes que eles vejam que a gente tá espionando. Tudo bem, então vamos. Tá bom, gente. Agora vamos pra casa. Eu já tô morrendo de fome. Tá, tá. Então vamos lá, comilão. Mas onde ela está? E caiu farinha na minha cara. Esses novatos acabaram de chegar e já tão criando problemas. E então, a gente vai deixar isso tudo assim? Claro que não. Eles não sabem com quem estão lidando. É um bom momento para o plano do Castor. Castor? Tem certeza? Sim. A gente não tem outras opções. É, mas quem é Justin e Lola? Bem, eles são meus colegas de classe de quem vocês tiram tanto sarro. Que estranho. Acabaram de convidar a gente para uma festa. Oh, uma festa. Isso parece ótimo. Ai, eu nunca fui numa festa. Muito menos com os meus amigos. Bem, então nós temos uma chance de nos divertir, né? Ah, mas o que adianta? Eu nem sei dançar. Se calme, Martin. Eu vou te ensinar. Ah, é sério que você vai me ensinar? Ah, então tá bom, é. Ah, você realmente não entende nada disso, né? Ah, o que você disse? O que não entendemos? Não fomos convidados para essa festa sem um motivo. Claro que há um motivo. Eles querem se divertir todos juntos. Ah, e vocês acham que depois de tudo que a gente fez com eles, eles vão convidar a gente para uma festa dessa? É, talvez eles queiram se reconciliar. É, algo assim, ué. Se reconciliar com a gente, é. Pessoas como eles querem que a gente vá lá para se vingar de nós. Hum, ai, eu não pensei nessa possibilidade. Ah, e o que vamos fazer então? Calma, cara. Você não vai fazer nada agora. Mas eu e a Suzy faremos uma grande festa para eles. Tudo bem, tá tudo pronto. Sim, e agora vamos esperar eles chegarem. Espero que tudo corra como planejado. Claro que vai, a gente vai rir da cara deles. E aí, estão nos esperando? Sim, a festa começou há 15 minutos. E temos um presente para você. Pegue isso! Ah, eu acho que nosso plano deu muito errado. Ai sim, não esperávamos algo assim. E aí, como que está a festa, pessoal? O que vocês estão fazendo? Só queríamos nos divertir juntos. Aham, aham, eu sei o que isso significa. Não seremos enganados tão facilmente. Chega, para, vamos parar com isso agora. Ei, pare com isso, pessoal. Agora já chega, vai, para, anda. Não se atrevam a atacar o nosso Martin de novo. E agora existem pessoas que sempre vão protegê-lo. Vamos embora, amigo. Com quem vamos zoar agora? A gente vai ter que achar outro nerd em nossa escola. Como que eu posso fazer isso direito, hein? Ei, cara, por que você está com essa cara aí? Aconteceu alguma coisa? Ah, não sei de dizer. É muito complicado. Ah, eu realmente gosto de uma garota. Ah, e quem é ela? Ah, não importa. Eu tenho outra pergunta. Eu não sei como convidá-la para sair comigo, sabe? Ah, isso é moleza, amigo. Eu vou te contar uma história sobre isso. Eu também estava gostando de uma garota e, quando eu olhava para ela, eu não conseguia dizer uma palavra. E sabe o que eu fiz? O quê? Eu fiz um bilhete para ela. Um bilhete? Interessante isso. Obrigado, Kevin. Só dizer a palavra mágica. Oi, estive procurando por isso o dia todo. Ah, mas o que é isso aqui? Convido você a um encontro na cafeteria, hoje às seis da tarde. Por favor, não perca. É sério? É claro, é claro! Eu vou escolher um vestido mais bonito de todos. E também preciso de uma maquiagem bonita. Vai, Suzy, se prepare. Não temos tempo a perder. Vamos lá. Eu espero que ela tenha encontrado o bilhete que eu deixei bem guardado e que ela venha ao meu encontro. Martin? Mas como? Eu sou muito desajeitado. Olá, Suzy. Há muito tempo eu te esperei aqui. Eu estava com medo que você não viesse ao meu encontro. Você é tão engraçado. Ah, sim, sim. Eu sou assim mesmo. Há muito tempo eu quero te dizer uma coisa. Eu estou te ouvindo com muita atenção. Olha, eu gostei tanto de você desde a primeira vez que eu te vi. Você é a garota dos meus sonhos. Você não quer sair comigo hoje? Eu? Com você? Ah, eu te disse alguma coisa ruim e eu te ofendi por alguma forma. Me fala. Eu tô brincando, bobinho. Eu também gosto muito de você. Agora eu vou te contar como eu e meu irmão pregamos uma peça nos seus colegas de classe. Crianças, já estão prontos aí? Sim, mãe. Ah, tem certeza que quer se mudar? Vocês podem ficar mais um pouco se quiserem. Não, minha amiga querida. Mas a gente vai mudar pra casa ao lado. Então a gente ainda vai se ver com muita frequência. Bem como você quiser. O fato é que é muito legal que vocês estejam sempre por perto, não é, Martin? Sim, certo. Obrigado por tudo, dona Sarah. Especialmente pela comida deliciosa. Ai, como sempre, Kevin. Você pensa com o estômago. Bom, vamos lá então. A gente precisa ir agora. Eu também te agradeço. Ah, então a gente espera vocês amanhã à tarde na Casa Nova. Ai, somos só nós de novo, meu filho. Bom, vamos lá tomar um chá. O que você acha, hein? Sim, mas agora temos vizinhos e amigos maravilhosos. Bem, não apenas amigos. Ai, já chega, por favor. Já chega. Ah, esse livro é amaldiçoado. Ótimo, assim é muito melhor. Vem aqui agora. Ei, Lola, o que tá fazendo? Vem comigo. Agora você vai ver só. O que que tá acontecendo? Lola, espera. Para com isso, por favor. Você por acaso conheceu o que pode e o que não pode, hein? Já chega. Temos que tirar toda essa sua maquiagem. O que que você tá fazendo, Lola? Vamos, vista isso. Mas eu quero ser bonita. E todas as minhas roupas velhas são pequenas. Eu não me importo. É melhor que você não use mais as minhas coisas. Por que estão gritando tão alto, hein? O que tá acontecendo? Diga, sua filha, pra não entrar no meu armário novamente. Mas por que você tava fazendo isso, Violeta? Desculpa, eu não vou fazer isso de novo. Ai, mãe, você é melhor. Eu já me cansei disso tudo. Suzy, essa pulseira eu comprei especialmente pra você. Pega, é sua. Ai, Justin, você sabe. Eu não gosto desses presentes. Mais uma vez, eu tive que vir pra escola usando isso. Olha só, finalmente a perdedora chegou. Aqui nessa escola, a gente tem um dress code. É proibido entrar com roupas de sem teto. Ei, o que tá acontecendo? Não se mete, Alex. Você é a única na escola que se veste assim. Essa escola, com certeza, não foi feita pra mim. Ei, por que você tá incomodando a Violeta? Eita, por que você está defendendo essa perdedora? Você fica incomodado que a gente brinque com ela? E daí, se ela usa algo diferente? Eita, muito obrigada mesmo por ter me defendido. Ei, tá filmando? Ai, Lola, o que você tá fazendo? Eu só faço o que eu quero. Ah, eu não consigo controlar esse pessoal. Eu vou tomar um café. A minha namorada não deveria agir assim. Como é que a gente vai ficar junto? Então nos separamos. Ai, eu não aguento mais isso. Por que você é uma perdedora idiota? Não tem nada a dizer? Já chega! Eu sou uma perdedora. Ai, mas por que você tá chorando de novo? Mãe, vê se para de gritar comigo. Eu tô me sentindo mal agora. Ai, mas a sua irmã mais velha, Lola, é sempre a primeira. Ao contrário de você. Ninguém é que me ama. A minha vida tá completamente no chão. Ai, eu não aguento mais. Para de chorar, criança. Mãe, o que penso que tá fazendo? Ai, eu já tô farta disso. Eu não sei nem o que fazer agora. Ai, que saco. Tá, só pega esse caderno aqui e desenha qualquer coisa, vai. Onde você conseguiu isso? É a primeira vez que eu vejo esse caderno em casa. Isso não importa, garota. Só pega isso e não me incomoda mais. Como você quiser, mamãe. Ai, por que que a minha filha mais nova é uma perdedora completa? Ai, eu só espero que um dia ela seja tão popular quanto a minha filha mais velha, Lola. Essa sim é uma boa filha pra mim, ai. Ai, pelo menos num caderno eu posso me desenhar como alguém muito legal, né? Só que na vida real eu sou um fracasso completo. Ai, agora eu acho que eu vou fazer uma pausa. Eu já tô morrendo de sono. Ai, ótimo. Mas que dia mais lindo. O que que... Não pode ser verdade. As roupas que eu tô vestindo agora são as roupas dos meus sonhos. Não tô entendendo. Onde você conseguiu essa roupa? Não é da sua conta. Acho que você precisa aprender a se comunicar com os mais velhos. Eu finalmente consegui vir pra escola com roupas legais. O que poderia ser melhor que isso? Ai, mas o que foi que houve? Por que você está vestida assim? Você roubou as coisas da sua irmã mais velha, Lola, de novo, foi, me diz. Isso não te interessa, tá? Acho que você está muito brilhante hoje. Então, vamos ofuscar um pouco você. Ei, espera aí. Por que vocês têm que me incomodar tanto, hein? Por favor, me deixe em paz. Vai lá, Jersey. Empurra. Ah, eu acho que tá um pouco pesado. Eu acho melhor eu escrever tudo o que aconteceu no diário. Querido diário, hoje foi um dos piores dias de todos. E como sempre, eu só fui perturbada o dia todo. Eu queria que algo assim acontecesse com eles um dia. Bom, e também isso. E isso aqui também. Oi, irmã. Por que você está tão chateada mais uma vez? Lola, eu sei que aquilo foi coisa sua, tá? Foi você que mandou eles me prenderem dentro do armário. E a verdade é que isso não teve graça nenhuma. É o seu lugar. Por que meus braços coçam tanto? Quê? Não, não, não pode ser. O que está acontecendo? Olha, eu não faço ideia. Ah, não. Parece que de repente estão nascendo espinhas em mim. Ah, Lola, é melhor você chamar a mamãe. Ela te ajuda. Enquanto isso, eu vou saindo. Ah, não. Que horrível, mamãe. Mãe. Ai, tá aqui ninguém me escuta e ninguém me vê também. Ai, eu ainda não tô acreditando. Esse diário deve ser mágico. Hum, bom, agora eu só preciso testar. Ah, tá. Tá. Nossa, eu não acredito. Agora minha vida vai mudar completamente. Violeta, quando é que você vai sair daí, hein? Eu já tô saindo. Eu tenho certeza que a minha vida vai mudar demais agora. Ah, o que tá acontecendo? Agora eu tô cheia de acne. Ai, isso é horrível. Suzy, aconteceu a mesma coisa com você? Ai, eu não sei o que tá acontecendo, mas agora nós estamos simplesmente horríveis. Pessoal, o que foi que aconteceu? Por que tão com essas coisas na cara? Isso aí é pintura ou são espinhas de verdade? Violeta, eu não acredito. Violeta, eu não acredito. Você é a única que está bem. Ai, o que foi que você fez? Admita, foi você que fez isso com a gente. Ei, calma. Eu não faço ideia. Eu fiquei dentro de casa o dia todo, tá? Tá, e você acha que eu vou acreditar em você? Vamos, agora eu vou acabar com você. Vem! Eu receio que isso não seja possível. Por que não? Porque eu sei que a Violeta é a minha melhor amiga. Suzy! Eu estive esperando por você o dia todo entediada. Eu sei, eu também senti muito a sua falta, sabia? E, escuta, amiga, tenta não chegar muito perto não, tá? Você ainda está coberta de acne. Certo, por favor, me perdoe. Muito bom, agora minha pele está muito melhor. Tive que gastar mais de 30 dólares no tratamento. Muito bem, irmã, você vai ver. E gostávamos de falar sobre meninos, principalmente o Justin. Ah, não entendi, Violeta e Suzy. O que vocês estão fazendo juntas? Oh, Lola, e aí? Eu não entendo. Por que você está conversando com ela? Você está contando os nossos segredos pra ela? Ai, me desculpe, Lola. Eu nem sei por que isso tudo aconteceu. Ah, escuta, meninas. Eu acho que eu tenho que ir agora, tá? Tchauzinho. Espera. Admita, o que você fez? O que você fez com Suzy? Você deu a ela alguma poção estranha? Bom, a gente não está mais na Idade Média. E, além disso, por que você está me incomodando com esse monte de perguntas? É tudo muito estranho. Tá, olha, nós temos que descobrir o que a Violeta tem feito. Oh, filha, vem comer, vem. Oh, é minha comida favorita. É, mingau e legumes. Ah, mais mingau de novo. Oh, Violeta, o que está acontecendo, hein? Você sempre gostou desse tipo de coisa. É que, bom, eu não tinha outras opções. Mas eu quero comer outra coisa agora. Oh, eu acho que assim está muito melhor do que antes. Espera aí, Violeta. Onde foi que você conseguiu esses bolos? Ah, isso não importa. Tá legal, eu estou indo para a escola, tá? Opa, eu quase esqueci do meu diário. Isso foi bem estranho. Ah, senhora Alex, eu sinto muito mesmo pelo atraso. Não deixe que isso aconteça de novo, Violeta. E isso vale para todas vocês. Oh, pode deixar com a gente. Agora vamos ver o que vai acontecer. Muito bem, pessoal. Hoje nós vamos ter uma prova muito importante. E eu espero que todos tenham um resultado perfeito. Entenderam? Bom, vocês podem começar. Vamos lá, Violeta, vamos. Passa para a gente as respostas da prova. Ai, eu não faço ideia do que responder. Se bem que, isso não importa mais para mim. Ai, vai, diário. Você consegue. Senhor Alex, terminei. Violeta, você não precisa entregar nada. Suas notas são ótimas. Então, quer dizer que eu posso ir para casa? É claro, você vai ter notas boas até o próximo ano. Super, super, super. Esse diário faz tudo certinho. Suzy, você viu isso? Aham. Ela simplesmente escreveu alguma coisa no seu caderno e tirou boas notas. Ai, espero que não me expulsem da escola só por causa de uma prova. Temos que descobrir o que está acontecendo com a Violeta. Ai, esse diário aqui é ouro puro. Ai, eu tenho que garantir que ninguém descubra nada sobre ele. Oi, irmão. O que aconteceu? O que você está fazendo? Ah, me dá um minutinho. Ai, Lola, você apareceu numa péssima hora. Relaxa, Violeta. Escuta, o que você está escondendo debaixo do travesseiro? Ah, relaxa aí, Lola. Olha, não é nada demais. Eu não estou escondendo nada aqui. A propósito, a mamãe estava te procurando. Disse que algo chegou. Não sei o que ela quis dizer com isso. É claro. Eu lembro de ter encomendado um monte de livros novos. Ai, foram três meses de espera. E eles finalmente chegaram. Eu sempre enganei ela facilmente. Acho que isso vai ser muito útil. Tá, o que é que eu devo escolher? Um carrinho novo ou uma bolsa da nova coleção? Oi, Suzy, como vai? E então, Lola, você conseguiu roubar o precioso diário? Claro que sim. Espero que funcione. Mas e aí, você sabe como se usa ele? Não sei, não há instruções. Sabe, eu vi algo assim em uma série. Mas tinha instruções de como usar ele, sabe? Ah, vamos tentar escrever o que queremos. Ah, uma bolsa ou um carro. Espera, escreva sapatos novos. Espera, já que eu roubei o diário, o primeiro desejo vai ser algo que eu quero. Ai, tá bom. Faça isso. Bem, primeiro de tudo, tenho que atualizar as minhas roupas. Ok, eu já escrevi. E por que você quer roupas novas, hein? A encomenda das roupas novas está aqui. Tá, muito bem. Aqui estão as roupas. Elas são novinhas. Espero que aproveite. Escuta, isso é viagem minha ou ele se parece com o Sr. Alex? Aham, parece que ele tem um trabalho paralelo. Verdade. O mais importante é que o diário mágico realmente funciona. Eu posso assegurar que com esse diário nós faremos muitas coisas fantásticas. Lola, a mamãe nem tá em casa. Por que foi que você mentiu pra mim? Espera, ele sumiu. O meu diário acabou de ser roubado. Tá legal, eu posso procurar ele depois. Agora eu preciso ir pra academia treinar um pouco. Tá legal. Se eu praticar exercício todos os dias, eu tenho certeza que o Ethan não vai deixar de me amar. Tá, com o que será que eu começo? Ah, Violeta, você tá aqui. Oh, Ethan, eu tô aqui tentando praticar algum esporte. Ah, deixa que eu te ajudo. Peraí. Ah, Ethan, valeu mesmo por ter me ajudado. Você é muito gentil, sabe? Ah, tá bem. Isso não é nada. Escuta, Ethan, será que você poderia me dar uma ajudinha com os meus exercícios? Mas é claro. Tchau, eu espero que você continue treinando. Sim, eu também espero mesmo. Ai, o Ethan é tão incrível. Eu realmente amo ele. Ai, eu preciso encontrar o meu diário logo. Ah, é porque aí, desse jeito, eu posso fazer o Ethan se apaixonar por mim. Bom, e agora eu quero, eu quero... Ai, não sei mais o que fazer. Ai, isso tá ficando muito chato. O que mais será que eu poderia pedir? Lola, talvez seja a minha vez de pedir algumas coisas. Não, Suzy, este é o meu diário. Mas eu sou a sua melhor amiga. E além disso, você já acabou de encomendar tudo o que precisava com esse diário. Não, eu ainda preciso de... Hum... Deixa eu pensar. Bem, eu poderia ter pelo menos um desejo. Por favor, vai. Não, o diário é meu. Procura um pra você e peça o que quiser. Muito bem. Isso não vai ficar assim. Porque isso é muito injusto. Ai, onde é que poderia estar o meu diário, hein? Ah, Violeta, você tá procurando por alguma coisa? Ah, mamãe, eu não. Eu só decidi me arrumar um pouquinho, sabe? O quê? Muito bem, Violeta. Nossa, você acabou de me elogiar? Essa é a primeira vez que isso acontece em muitos anos. Ah, mas o que tá tentando me dizer? Você deve saber que eu realmente te amo muito. Mesmo se você for uma perdedora. O que será que tá acontecendo? É sério? É porque eu sempre achei que você amasse só a Lola. Ah, para de dizer essas coisas. A Lola é preguiçosa e só faz o que bem entende. Então quer dizer que você ama nós duas? Não, Violeta. Eu te amo muito mais. Ai, elas são muito irritantes. Elas realmente me enfurecem com essa fofura. Ai, tá bom. Olha só, agora eu tenho que limpar o meu quarto. Então, se você me der licença, eu tô indo, tá? Ai, eu tenho que consertar isso agora. Espera aí, hein? Ah, sim. O que foi, mamãe? Você tem que me respeitar, garota. Além disso, eu nunca disse pra você me chamar de mãe, disse. Ah, o que tá havendo? Por que você tá tão brava assim? Você acha que eu tô brava? Você entende o que tá acontecendo aqui, hein? Sim, mas você não precisa gritar comigo. É divertido ver isso acontecer. É, Violeta. Então você tá de castigo. Mas por quê? Eu não sou obrigada a te contar o motivo disso. Agora só sai daqui, porque eu não quero mais olhar pra essa sua carinha. Mas, mamãe, por favor, vamos consertar as coisas, vai. Ai, Violeta, você não pode sair de casa. Então vai pro seu quarto e para de me incomodar. Você é muito irritante, sabia? Se você disser mais uma palavra, vai ficar lá por alguns meses. Ai, já chega. Eu acho melhor não falar mais nada sobre isso. Perfeito. O meu plano deu certo. Agora eu posso ir incomodar a minha irmã de novo. Eu sou uma baita de uma perdedora. Eu perdi o meu diário de realização de desejos. Eu não posso confessar de quem eu gosto. E agora minha mãe tá brava comigo. Olá, Violeta. Por que tá chorando? Isso não é problema seu, tá? Eu não quero falar com você. Eu entendo. A mamãe só pode amar uma filha. É isso que você acha? Claro. Você tá com o meu diário. Me devolve ele agora. Não. Eu também gosto muito dele. A propósito, a mamãe tá agindo assim porque eu escrevi nele. Ai, você realmente é muito irritante. Só devolve o meu diário. Não. O que você vai fazer agora? Agora você vai ver o que eu vou fazer. Você roubou o meu diário e vai devolver porque eu tô mandando. Você vai ver só. Nossa, você estragou a minha vida. Eu não vou deixar você estragar esse presente que eu ganhei. Eu não sou mais de mim do que de você, é? Ah, tá com inveja. Ai, meu cabelo. Me solta. Ai, parece que o diário mágico está aqui. Para, Violeta. Eu tenho a oportunidade de ser a obra do mundo. Oi. Porque você sempre tem que ser a queridinha e a mais legal de todos. A mamãe gosta mais de você e não de mim. Violeta, o que é que eu devo pedir? Dinheiro? Ah, talvez roupas novas. Claro, Justin. Tá, agora vamos ver se é possível que ele me ame com a ajuda desse diário. Querida! Essas flores são pra você. Justin, eu te agradeço muito. Eu nem sei o que te dizer. Por favor, eu posso te dar um beijo? Você é o amor da minha vida. Bem, eu não sei o que dizer. Por favor, não há ninguém mais linda que você no mundo. Relaxe, não faça isso. Puta, o que você acha da gente casar e formar uma boa família? Você acha que nos conhecemos o suficiente pra isso? Isso não importa. Você é a única pessoa que eu amo. Sinceramente, você é o amor da minha vida. Nossa, eu não pensei que seria tão sério assim. Aqui está você. E aí, meninas? Ah, vocês querem algo? Eu só quero meu diário de volta agora. Eu não acredito que eles falam assim com você, querida. Se você quiser, eu posso cuidar deles. Ah, agora não. O quê? Mas por que o Justin tá falando com você desse jeito? Vocês sempre foram só amigos, eu lembro. Bem, você não ouviu? Queremos o diário de volta. Ele é meu. Vocês deveriam cuidar melhor das suas coisas e parar de brigar. Ai, você é muito chata. Apenas nos devolva o diário. Não. Justin? Sem problemas, querida. Eu não vou deixar que peguem o seu diário. Ai, eu quero que o Ethan se apaixone por mim. Mas pra isso, eu preciso do meu diário. Bom, tudo bem. Eu tenho que arriscar. E o que você vai fazer? Não importa. Onde você está indo? Espera. Acho que você não precisa ir, porque isso já não importa mais. Ai, Ethan. Que bom que você tá aqui. Violeta, o que você tá fazendo? Eu tenho uma coisa muito valiosa comigo e eu tenho medo que alguém tente tirar de mim. Escuta, Violeta, eu queria te dizer uma coisa. Espera um minuto. Eu preciso escrever uma coisa. Violeta, eu te amo. O que foi que você disse? Ah, eu acho que eu não deveria ter dito isso. Ah, não. Eu também amo você. É sério, Violeta? É claro que é. Mas por que foi que você não me falou isso antes? Ah, eu achei que você não gostava de mim. Ah, Ethan. Você é realmente muito burro. Ei, não me chama de burro. Ah, relaxa. Eu tô só brincando. Tá, e o que é essa coisa valiosa que você precisa cuidar? Eu adoraria dizer pra você, mas agora, infelizmente, não é a hora. Por quê? É que a qualquer momento, as garotas ou o Justin podem entrar aqui. É só você me seguir, tá bom? E aí eu te conto tudo. Ai, eu mal posso esperar pra saber qual é esse segredo. Escuta só, o segredo que eu tava escondendo era esse diário aqui. O quê? É um diário normal? Ele não é normal, você ainda não sabe. E o que que tem de especial nisso? Ele nem realiza desejos. Na verdade, é que sim. Ah, tá. Até as crianças sabem que essa coisa de mágica não existe. Ah, Ethan, se você não acredita em mim, então pode deixar que eu provo. Eu espero que isso seja verdade, porque eu não acredito em você. Então tá bom. Me diz qual o seu desejo mais profundo. Bem, na real eu não sei. Eu sempre sonhei em te conhecer. Anda, pensa um pouco. Deve ter alguma outra coisa que você queira. Bem, na verdade, eu gosto de tocar ukulele, mas ele tá quebrado. Muito bem. Tá aí, um ukulele novinho pra você. Peraí, é tudo verdade? É claro. A única coisa que você tem que fazer é escrever o desejo no diário e aí pronto, ele vai ser realizado. Ah, você está aqui. Violeta, por que você tá se escondendo? Você tem medo da gente pegar o diário? Peraí, fui eu que achei ele primeiro. Eu preciso muito mais do que vocês. Ei, fiquem longe. A Violeta é a minha namorada agora. Deitem ela em paz. Não importa. Isso não importa pra nós. Ah, Ethan, corre agora. Espera. Você acha que tudo vai ser tão fácil? Ei, devolve o diário dela. Não, o diário é nosso. E agora temos muitos planos pra ele. Ah, e o que eu faço agora? Sem aquele diário, eu vou voltar a ser uma ninguém. Ai, nem se preocupa, Violeta. O importante é que a gente tá junto agora. Ai, Ethan, você é realmente incrível. E aí, que tal a festa? Isso é incrível, Lola. Ai, parece que meu coquetel acabou. Mas não importa. Bom, agora tá cheio. Ei, Justin, tá tudo bem? Ai, eu me sinto muito mal. Oh, não. O feitiço deve estar desaparecendo. O que eu tô fazendo? Por que eu estou namorando você? Justin, você não me ama mais? Bem, sim, eu acho que eu me lembro. Espera. Você se aproveitou de mim com a ajuda daquele diário? Ah, bem. Na verdade, é que formamos um belo casal. Então, isso já não importa mais. Não, você deve responder pelo que fez comigo. E esse diário vai vir comigo. Espera. Pra onde? Não, não me diga que vou ficar sem usar o meu diário de novo. Ai, e o que eu faço agora, hein? Eu tô tão nervosa. Por favor, Violeta, calma. Ethan, por acaso não entende? Os ricos pegaram o meu diário. E eu não faço ideia do que eu vou fazer agora. A gente vai dar um jeito, Violeta. O importante é que a gente tá junto. Ethan, muito obrigada mesmo pelo seu apoio, viu? Ah, e o que é que eu vou pedir agora? Claro, eu sempre sonhei que Lola e Suzy me obedecessem. Minha hora chegou. Justin, estamos aqui. Estamos preparadas pra fazer o que você quiser. Tá, Suzy. Por favor, vá até lá e me traga um café. Ah, claro. Que tipo de café você gosta? Não importa. Desde que tenha açúcar. Ok, eu já trago pra você. Ah, o que eu faço? E você, me dê todo o seu dinheiro. Porque você tem muito. Ok, você vai querer mais alguma coisa? Não. Isso já é o suficiente. Justin, o que você tá fazendo? Ô, Sr. Alex, bom dia. Caro, mano do Justin. Meninas, como assim? O que tá rolando? Justin é o nosso chefe. E a gente apenas obedece ele. Esse é o nosso passatempo favorito. Justin, é melhor você me contar agora o que você fez com as garotas pra elas agirem assim. Isso é muito fácil. Eu tenho esse diário que realiza qualquer desejo que você quiser. Basta escrever o que você quer. Tá de brincadeira. Essa coisa de magia é só um mito. Hum, se você a acha. Espera. Como é que eu tenho esse celular aqui agora? Eu já te disse. É tudo graças ao diário. Me dá isso aqui. Eu preciso experimentar ele em ação. Ei, espere. Esse é o meu diário. Esse tipo de coisa não é brinquedo. Eu tenho que pegar. Ah, foi bom enquanto durou. Ah, não. O nosso amado chora. Ah, vamos. Nós temos que acalmá-lo. Tá. Agora eu tenho que pensar o que eu vou querer pra mim. Ai, eu vou te contar. Essa Violeta consegue me irritar de um jeito que... Ai, a Lola é uma menina tão boazinha. Mas a Violeta só sabe esgotar a minha paciência até o último. Mamãe! Fala, perdedora. O que você quer? Por acaso você não viu a Lola por aí? Você acha que eu quero falar com você agora, é? Ei, Violeta. Escuta. Por que a sua mãe tá falando assim com você? Você fez algo de errado? Não. Isso aí é só o feitiço. Anda. A gente precisa encontrar aquele diário. Meninas, eu estou tão infeliz. Justin, não chore. O importante é que estamos aqui. O que podemos fazer pra te deixar feliz? Eu não sei. Eu não sei. Suzy, Justin, Lola. Olha só, aí estão eles. Devolvam as coisas da minha namorada. Ai, o que tá acontecendo? E por que eu tô aqui? Lola, parece que estamos enfeitiçadas. Justin, o que aconteceu? Meninas, isso não importa mais. Justin, cadê o diário? Como assim onde ele está? Ele está com o Sr. Alex. O quê? Eu sei, eu sei. Depois eu explico. Vamos nessa. Nada aconteceu pra mim ainda. Claro! Agora eu só preciso escrever que eu quero ter alunos obedientes. Não tão rápido, Sr. Alex. Isso nos pertence. Crianças irritantes, vocês sempre estragam tudo. Agora vão todos ficar de castigo. E o diário nunca mais vai voltar pra vocês. Atrás dele! Não, 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 por favor, não! Muito bem, Sr. Alex, você não tem pra onde ir. Parece que você está preso. Não, não, eu vou pensar em algo. Pessoal, eu acho que ele acabou de fazer um desejo. E agora vai se cumprir. E será o fim. Bom, eu acabei de pedir. Ah, mas nada aconteceu. Como assim? Eu escrevi um desejo pra que todos fossem embora. Basta olhar pro seu diário. Espera um pouco. É um diário falso. É isso aí. Esse é o diário real. E então, o que você fez? Apenas o melhor pra todos. Não! 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 Tchau! Obrigado.